Sai jogando a equipe do Minas na velocidade, vem o chute pro Mongolaço! Gol! Libânio, um golaço na Arena do Minas! Uma pancada na gaveta, um míssil sem chances de defesa para o Luan! Ajeitou o Luan, 5 segundos, vem o Luan, bateu em cima, o chute de longe pro gol, vai entrar, vai entrar! Gol! Luan Minas! João, pra liquidar a fatura!